Pessoal, estou aqui no sítio da minha sogra e também hoje vim mostrar para você em especial a semente que eu utilizo para atrair os trinca-ferro Semente de aveia Você que quer atrair trinca-ferro no seu quintal aí, é só colocar essa semente, semente de aveia Essa semente é infalível galera, não é só para trinca-ferro não Vem trinca-ferro, vem rolinha, vem juruti, vem jacu, vem pombas a branca Vem bastante espécie de pássaro aqui Coloquei uns abacate aqui para atrair os sanhaços, sabiá O pica-pau também gosta bastante Tem o pica-pau de topeta amarela que gosta bastante Tem o pica-pau, peito pontilhado também, que gosta bastante Estou aqui galerinha, estou aqui no terreiro da sogra aqui É bem no quintal de casa mesmo Aqui é o pomar E bem aqui é o pediabacate Aqui é uma árvore de bolinha que tem aqui, que junta muito jacu E essa é a semente infalível para o trinca-ferro Semente de aveia Você que quer atrair trinca-ferro, pode colocar aí Aí para ficar melhor ainda, você mistura um pouquinho de quireira Quireira é aquele milho, milho triturado, né? E é isso aí galerinha, vamos esperar o resultado aqui para eu estar mostrando para vocês E é isso aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí